Eita forrozão arretado! Estamos aqui nos fundos da igreja de São Benedito para iniciar, para prestigiarmos o início do forrozão LGBTQIA+. É uma forma de comemorar o dia do orgulho gay! Exclamação! Olha, já estão arrumando, se eu estou vendo aqui, que lá atrás já está presente um bumba meu boi! Olha! Pessoal animado, o palco é mais lá na frente! Antes seguiremos em passeata, gente! Chiquérrimo! Embora o público ainda esteja diminuto, mas é quando anoitece que as meninas ficam friviantes é que o público chega junto! Olha! E já iniciou-se! Olha! Que beleza! E o bumba meu boi, o boi aqui, está ficando um pouquinho para depois! Agora é que movimentam-se! Vestuário, figurino bom! Olha! Ainda está meio confuso, gente! É início! O boi ainda está vestindo-se! Olha! Muito bacana a ideia de trazer o folclore! Olha! As trans muito bonitas! Ei, bonita! Deixa eu te dar um close! Olha! Que beleza! Trans teresinense! Como é seu nome? Ketlyn Alexandra! Repete aí! Ketlyn Alexandra! Ketlyn Alexandra! Chiquérrimo! Linda! Olha! E vamos acompanhar também! Vamos! Que lá é que a festa vai ser boa! Tem esse índiozinho aqui, estilizado, cheio de adereços com pérola, uma mistura de índio gay, gente! Uma beleza! Uma coisa assim, folclórica, carnaval! Eu gosto dessa diversidade, vocês sabem! Olha! E eu nem vou dar pausa! Nós vamos aproveitar para além de desfrutarmos da passeada, desfrutarmos também da Frey Serafim, dessa Frey Serafim maravilhosa, tradicional, nossa! Um dos pontos de maior referência aqui da capital! Olha! E o Forrozão acompanhando! Nem se despediu de mim, minha filha! Olha! Muito bacana! Gente! E tem a presença da terceira idade também! As meninas da terceira idade vêm também! Balançando! A bandeira! A terceira idade está presente, gente! Isso é que é bom! Unindo gerações! Olha o boi! Os Matos Além estão presentes aqui também! E é aquela festa gostosa! As de maiores idade causam um tênizinho e participam também! Não tem nada e é bom! E vamos aqui! Vamos seguir o fluxo! Olha! Falta mais uma animação! Falta mais uma animação! Falta mais uma animação! Faltou a geração nova! As meninas drags! Mas lá na frente com certeza nós as encontraremos! E farei uma pausa! E farei uma pausa! Voltamos já já! Agora vamos distrairmos aqui com imagens do Colégio das Irmãs! Olha que beleza! Olha que beleza! A parte mais clássica, mais antiga, as edificações mais antigas de nosso centro de Teresina! Olha que beleza! E o negócio vai arrasar! Está ali um de nossos atores maravilhosos, Fernando Freitas, Samanta Menina para os íntimos! Tudo bom, né minha querida? Maravilha! Trazendo a nossa diversidade, o nosso respeito, a nossa alegria, a nossa força! E comemorarmos o dia do orgulho gay também, GLBTQI! Com muito respeito! Com muito respeito! Com certeza! Chega! E orgulho também! Chega de ódio! Chega de violência! Certo! Certo! Muito bem! Olha! Acabam me seguindo! É o início, gente! Ah, mas eu quero mostrar também a capela do Colégio das Irmãs, que é linda! Vamos já já pegar imagens da capela! Gente, que bom que a gente vai fazendo esse passeio aqui pela Frença Arafim, que há tempos eu não atualizo imagens! E olha a unidade! Olha a unidade, a junção dos LGBTQIs com a paisagem da Frença Arafim, com o folclore! Esse mix maravilhoso! Olha! Uma festa boa, bacana, que está iniciando-se agora, nesse finalzinho de tarde teresinense! E vamos agora nos atentar lá para a capela do Colégio das Irmãs! É o porrozão, gente! LGBTQIA+. Eu quero chá, moreno! Eu quero chá! Vamos ver lá! Gente, eu me distraio! É a presença da terceira idade! Que beleza! Que coisa gostosa! E o salzinho foi-se embora! Já já o véu da noite recobre aqui toda a nossa Teresina! E a festa vai prosseguir por horas! Tem várias atrações, tem Bumba Meu Boi, tem grupos de dança! Nós vamos conferir o que for possível! Olha a capela linda, gente! Olha que beleza! Aqui acontecem várias cerimônias das famílias tradicionais teresinenses! Olha! Olha! Muito lindo! Vamos seguindo! Vamos aguardar aqui um pouco que o pessoal ainda vem, olha! Ainda vem o cortejo alegórico, o cortejo alegre das meninas LGBTQIA+. E o palco está montado lá na frente, lá no cruzamento com a Coelho de Rezende. Daqui já dá para vermos lá na frente o palco! Vamos aproveitar mais aqui da Freita Serafim, olha os casarões! Olha gente! A edificação aqui, os prédios, os casarões antigos! Essa avenida aqui para mim é a mais charmosa de Teresina! Olha! Olha! Que beleza! Anoitecendo aqui em Teresina Olha, mais casarões lindos Eu vou aqui com cuidado Para não tropeçar em tanta E tanta Beldade, gente Sexta-feira animada E sábado amanhã Tem torneio de quadrilha No Parque da Cidadania Tem apresentações de quadrilha Nós estaremos lá também E já estamos nos aproximando mais Do palco onde acontecerá As apresentações musicais e artísticas E o vídeo vai ser longo Adiantando os pedidos para que Retenham-se o máximo de tempo possível Façam aquele engajamento necessário para o canal Olha a Tapauere Olha a Tapauere Aqui tem destaque Na Prensarapim Em local privilegiado Olha lá E está chegando, olha lá A gigantesca bandeira A gigantesca bandeira do arco-íris Ali da esquina foi marco Na década de 80 E faremos uma pausa E faremos uma pausa já que chegamos E aqui um pouquinho mais Que eu quero mostrar As barraquinhas montadas Também aqui No passeio da avenida Freire Sarafim Maravilhosa A polícia é presente A segurança Olha que maravilha As barraquinhas De sandubas De batata frita Gente, olha Linda a festa Vai ser bacana Ali a Edson Já há postos Olha lá o palco Aqui o Edson Com suas delícias A rocha Edson Que hoje a noite Vai ser puxada Olha lá Olha cá Muita carne assada Olha Caprichou na carne de sol Ei, meu querido Esse aqui não perde um evento Se quer Sempre presente É nóis É nóis E agora sim Vamos chegar mais ali Agora será Acontecerá A abertura Oficial Pode jogar E o boi Parece É, o boi Será que Será a primeira Apresentação Vai ser A abertura Do evento Agora vai Para mesmo Uma vez O boi Montado E farei Uma pausa Para ganharmos Tempo Volto já já Agora sim Iniciou-se A festa Olha que Pumba Meu boi Maravilhoso É de Timote Gente Maranhão Aliada A luta Contra A discriminação Uma das Mais Importantes Uma das Mais Importantes Manifestações Culturais E a comunidade Trans Muito bem Representada Pela Morena Jambo Arrasta pé do orgulho LGBTQI a mais Uma beleza Continuo Continuo Preferindo Orgulhar-me De meu Comportamento De minhas Atitudes Como cidadão Mas Que tenhamos Orgulho De toda Nossa História Que não Contenhamos Simplesmente Numa Militância Muito Lindo O figurino Vamos ver Aqui Detalhes Olha Que índio Bacana Olha Que lindo Colorido Bacana Corpito Bom Olha Aqui As Meninas E Olha Aqui A Representante Trans Olha Gente Eu mostrei No início Do vídeo Olha Que beleza Deixa Eu pegar Uma imagem Mais ampla Aqui De todos Olha Aí Vamos Começar Sim Vamos Ver Mais Se dar Próximo Mimo De São Jorginho Vamos Chegar Lá Percinho Do palco Arrasa Querida Carme Alquece Olinda A rocha Isso É Aqui Na Prensa Na Fim Gente Todos Jorginho E Paso ovien Is Repeles Voodoo Savnお E tech Sol de Do palco Pot Forte De locked Under Any Flow États Ave E vou preparar mais uma caipirósca que eu já estou sedento, eu volto já já e olha que festa bonita aqui na prensa arafim gente, vamos nos aproximar aqui do pumba meu boi de timão uma beleza Naturalmente que daqui a pouco haverá novas apresentações E o público tá chegando gente, já anoiteceu, elas gostam é da noite Muito bacana o boi mimoso Os coletivos já estão fluindo naturalmente, graças a Deus E esse é o nosso início de final de semana, de alegremente em todos os sentidos Gays gente, sinônimo de alegria Naturalmente que a classe tem o que comemorar Antigamente eventos gays aconteciam em guetos E nunca que contavam com a proteção policial Reconhecemos Olha, e hoje em dia é muito bem protegidos os eventos E lembrando que em breve estaremos na Parada Gay Lá na Raul Lopes, juntinhos, bacana, gostoso E esses registros ficam lá para a geração nova constatar o nosso ano de 2023 E eu já estou contestando que a Lagoa Azul está surtindo efeito Olha que chique A Frente Sarapim sempre foi palco de grandes eventos Lembro-me, recordo-me bem dos carnavais de outrora Onde lá era a concentração, deixa eu me situar-me Que eu já estou meio assim que balanceada Lá era a sorveteria Elefantinho E a concentração das escolas de carnaval As escolas de samba Era exatamente lá na esquina E nós desciamos alegremente até lá na igreja de São Benedito Gente, eu tenho registros Um arraso Não diferencia tanto de agora não Só que agora é muita militância É muita sigla É muita constelação Aliás, é muita reivindicância É muito atrito entre grupos, entre orientações sexuais Que às vezes a gente até se confunde Deixa fluir Vamos buscar nos profissionalizarmos Vamos buscar um espaço com méritos E isso é que importa Minha geração A maioria tornou fié agora Atualmente Grandes cabeleireiros Estilistas Quer dizer, iniciar Iniciar Nos iniciamos cedo Nos trabalhos Nos trabalhos Nas artes Isso faz a diferença Não adianta só contestar Tem que agir E tem que ser feliz Espero estar me fazendo entender Eu já estou meio trupego É um direito meu E vamos prosseguir E vamos prosseguir Aqui com o registro Dessa noite maravilhosa Desse evento GLBTQIA+, Não entendo tantas siglas Não define ser humano nenhum Não tem porquê Eu me identificar como QIA+, não sei Gente, o importante é cumprirmos O nosso papel na sociedade Não é isso? Volto já já E continua a apresentação Do Boi Mimoso Com a beleza Eu amei o figurino Falei uma pausa E volto com a próxima A atração é já já E o Boi Mimoso ama um palco A horas que está aqui E eu estou fazendo retalhos Do momento Boi Mimoso Uma beleza Não volto já já Gente, ainda estou mergulhado na Lagoa Azul E continuando aqui com o evento Fazendo uma ressalva Faltou as divas Faltou quem fez história Realmente Quem encarou os preconceitos Quem encarou uma Teresina Na década de 80 Cadê as divas? Cadê Zaira? Cadê Isabelita? Quer dizer Estão eliminando o passado E mostrando um presente folclórico Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi O enredo desse samba amor Senti falta Das divas Senti falta De realmente Aquele contexto LGBTQIA+, Não podemos apagar Amenizar a história Amenizar O histórico Com apresentações folclóricas Tem que haver As bonitas de época Isabelita Um grande beijo Zaira Chaves E tantas outras Samanta Menina Que fez história No teatro Então elas É quem tem Que estar Também Presente No palco Nessa Nesse evento De orgulho Que LGBTQIA+, Não podemos Apagar O passado É essa A minha Opinião Não Senti Firmeza Não existe Aquele Argumento Aliás Eu vou abrir O jogo Me disseram Que até Buscaram As divas Mas com Um cachezinho De 150 reais Gente Isso nem simbólico É É simplesmente Humilhante Então vamos Rever Essa Essa História Vamos elaborar Melhor O evento Para que exista Um conteúdo Bom Para que exista Um contexto Onde As pessoas Venham A valorizar O evento Uma pausa Rápida E volto Já já Bem meus amores Aqui está sendo Formada Uma quadrilha Agora Mas volto a dizer Faltou O sabor Da história Faltou Conteúdo Para justificar Esse Tão Gritante Tão divulgado Tão aclamado Orgulho gay Mas É o que temos Para hoje Um grande Beijo E brevemente Estaremos de volta Maravilhosos Em eventos Terezinense Um grande Beijo No coração E amanhã Estaremos No espaço Cidadania Olha cá Aqui ainda É o boi Não chegou Quadrilha Faltou Gente Atrações Direcionadas A história Gay Direcionadas Ao Tão famoso Tema Orgulho Gay Um grande Beijo No coração E até A próxima Bye Bye